Eu queria agradecer primeiramente a Deus e o pessoal dos bombeiros que ajudou a gente a sair desse mato tão perigoso que essa bacia que eu entrei para ajudar meu amigo. Infelizmente não consegui, com a ajuda do vento desse helicóptero e do pessoal jogando na mão eu consegui sair, meu amigo também. É uma parte que eu desisti de nadar, meu braço cansou e quando eu vi o helicóptero eu... Vocês acharam que eu ia morrer em algum momento? Sem desistir, filho. Vocês desistiram porque cansaram, né? Sem parar, sem parar e... Afinal, eu desisti de nadar que eu não estava mais, só esperei, o meu helicóptero era ir. Eu estava com essa santinha aqui na mão, eu tive que entrar, eu coloquei aqui, eles por aqui, velho, porque eu consegui sair. Eu entrei, entrei, fui sem parar, mas eu queria saber como nunca não fosse com vontade, a minha fé que eu tenho por vocês. Se não fossem vocês, eu estaria agora para contar a história. Beleza, meu irmão. Contem com a gente sempre, esse é o nosso trabalho, certo? Cuidado. Tá?